Vamos começar, então. Vejam, evidentemente que eu não estou preparado para discutir o projeto de vocês, não conheço, não é? Gostaria imensamente de conversar com cada equipe, mas eu achava melhor que, quando apresentasse o projeto, que a equipe viesse aqui e conversássemos para vocês explicarem as coisas, porque fica difícil daí de longe, não fica não? Primeiro para a equipe me mostrar o projeto, porque às vezes os desenhos são muito sumários, eu não entendo, não conheço projetos. Eu vou tentar, inclusive, interpretar um pouco, porque é um projeto na área de saúde, é uma coisa que eu atualmente atuo na área de saúde, no Centro de Tecnologia da Rede Sala. Agora, vocês não fiquem inibidos, vamos discutir primeiro o programa, que eu não conheço bem, não é? Acho que é importante primeiro mostrar o terreno que a gente escolheu, que é um terreno aqui perto da USP, é um terreno público da Prefeitura de São Paulo, e a gente escolheu um programa que tivesse um envolvimento com a saúde da população. Então, é uma unidade básica de saúde que faz hoje a primeira triagem da população, é onde fica o médico da família, e é o primeiro lugar onde a população deve procurar para poder ser encaminhada para o hospital, para onde devesse. É um terreno grande, o programa é de uma UBS de 750 metros quadrados, o terreno, é esse terreno marcado com amarelo, é um terreno muito bonito, cheio de vegetação e com um desnível bastante grande. Ele tem acesso por duas ruas, a Avenida Politécnica e a Núncio Petrela. O acesso principal tem que ser por essa via da Escola Politécnica. Aquele acesso lá não serve, não. O de baixo não, não é? O de baixo é muito mais intenso do que o de cima. Só para a gente simular um pouco, eu fiz um quadradinho com a área necessária para a implantação da UBS em um único pavimento. Oi, eu sou a Lígia, esse daqui é o Bruno e a Débora, a gente é do terceiro ano. E a gente estava pensando em fazer, primeiramente, nesse terreno, a gente pensou em fazer vários blocos conforme a elevação, então indo subindo. É, a parte mais baixa é essa avenida. Mas o problema é que ia ter que ter muitas rampas e para você chegar da avenida até em cima, que seria o último pavimento, ia ter que subir, ia ser muito longe, ia ter que subir muito, e é apenas uma unidade de saúde básica. Aí a gente pensou em fazer uma coisa só, só que a gente queria encaixar isso com o terreno. Por isso que ela tem essa forma, porque o terreno está fazendo uma curva assim e a gente quis encaixar o prédio com o terreno. Como os carros vêm por aqui, é uma avenida mais movimentada, então a gente virou para cá e fez essa grande rampa um pouco mais afastada, para não sofrer muito com o problema de muito carro, muito movimento. E separou um pouco a fachada do edifício do... A gente estava pensando em fazer uma coisa bem aberta, mesmo porque o sul, essa fachada aqui, é um pouco mais virada para o sul. Então, não ia ter um problema muito grande de luminosidade incidente, por isso que a gente abriu essa grande fachada de vidro. E essa parte aqui, que é do lado, aqui, é de baixo. Mais para baixo. Essa parte aqui que está as janelas para cima, são os consultórios, que a gente não queria que fosse exposto a todo mundo. Essa parte mais de vidro é onde está a passagem, a rampa e a circulação do prédio. Então, mesmo se batesse o sol, não ia ser direto nas pessoas. Basicamente, o que a gente fez foi, no primeiro andar, o pavimento térreo aqui embaixo, você entrava por essa porta, aqui no meio, e aqui, o 1, esse número 1, é logo a recepção, que te encaminharia ou para essa rampa da frente, para você ir para os consultórios lá em cima, ou para a rampa de trás, para ir para a enfermaria, que fica mais perto dos outros consultórios. Aí embaixo tem os banheiros, e a parte mais de retirar de medicamentos, o almoxerifado, o vestiário, o expurgo, também ficava nessa parte de baixo, que não seria tão movimentado. O público ficaria mais na parte de cima. O problema era que o morro ia ficar bem nas costas, e o problema ia ser a ventilação e a iluminação dos consultórios que ficam atrás. Então, a gente abriu uma abertura zenital, em cima, mas a abertura é menor, para não ter muita iluminação, e não acontecer igual acontece com as, o problema das salas de alas da FAL, que você não consegue apagar a luz, então, se precisasse de um consultório com pouca luz, não ia deixar. Então, a gente abriu duas. Uma mais para fora do corredor, para ventilar melhor, e uma para os consultórios, para poder iluminar e ventilar. Pode ir. Não, pode ir. Pode ir para frente. Esse daqui é o corte, e mostra as rampas ali. Acho que é isso. Esse daqui é um modelo tridimensional. É mais ou menos isso. Seguinte, qual é o tipo de paciente que vai procurar esse hospital? É um paciente do setor público. É um hospital público. É um hospital tipo ambulatório, não tem internação, não é? É bem básico. Só tem os consultórios. Os serviços, vocês examinaram qual é o serviço que é? A gente estava pensando em... No programa? É, no programa estava falando que não era nada muito urgente, não era um hospital, não ia precisar fazer, no máximo, uma enfermaria, dar alguns pontos, alguma coisa, e é mais os consultórios, que você marca horário e vê. É, mas no hospital público quase sempre não ocorre assim, né? Então, vamos ver como é que é o programa de funcionamento que vocês imaginaram que eu queria que você me falasse um pouquinho, para depois a gente começar em outras questões. Por exemplo, como é que chega o paciente aí, ele tem que se dirigir a um balcão, eu não percebi bem como é que é o acesso, como é que ele chega. Se ele chega de ônibus, ele chega como? Ele é um hospital público, ele naturalmente vai chegar mais de ônibus que de carro, né? A gente pensou... Nessa parte aqui, nesse espaço aqui, seria o ponto de ônibus, essa parte maior aqui. Sei, haveria um abrigo aí que ele... É, e daí vai direto para a rampa. Sei. E ali é o acesso para carro, onde tem a carro. Aqui é uma rampa, ele está subindo, esse ponto aqui é mais baixo que aquele lá, como é que é? Essa por fora é uma rampa, porque eu não estou percebendo bem a implantação. Por isso que eu estou com dificuldade. Você está subindo aqui, você está subindo um metro, quer dizer, a implantação do hospital está uns três metros acima do acesso. Ah, isso. Está certo. Então, aí seria o ponto de ônibus. Se ele, por acaso, chegar de veículo, ele vai... Esse estacionamento não existe aí. Não. Esse é um estacionamento perigoso, que o chefe entra assim, depois quando tem que dar uma charré, tem uma certa dificuldade, né? Então, se você tem um terreno, seria melhor, pelo menos, que você criasse uma proteção maior para o estacionamento. Mas vamos em frente. Então, chegou o paciente, sobe essa rampa, aí tem um acesso aí, que tem uma portaria, onde ele chega. E aí, o que acontece? E logo na entrada tem a recepção. Sim. Esses setores que estão aqui são para quê? Esses setores do lado direito. Aqui, o lado direito é mais para retirada de medicamento, almoxerifado, é mais para as pessoas que trabalham no hospital, não diretamente com o público. Sim. E daí você chega na recepção e você pergunta, onde é que... Você fala com a pessoa lá e eles perguntam, onde é que você está querendo ir? E daí eles te indicam uma das rampas para você subir. porque se você for para os consultórios, é mais fácil você subir por essa rampa e os consultórios são todos ali em cima. Ele já está direto nos consultórios. E esse lado de cá, para que é esse lado de cá? Esse lado aqui... Aqui embaixo, assim. Esses 15, 16, 17. Curativos. Quer dizer, são atividades só de ambulatório. O chefe chega aí, vai embora, mas ele tem que ser atendido por um procedimento qualquer, seja de curativo. Tem setor de imagem também, tem raio-x, essas coisas, diagnóstico, como é que é feito? Não, só tem isso no dentista, no consultório dentista tem um raio-x que é também nesse 12. Sei. Está bem. Bom, agora já entendi o projeto. Agora você me explica as outras coisas. Construção, como é que você está imaginando a construção? A gente pensou a construção mais de estrutura metálica para ser mais fácil de fazer a fixação dele no terreno, porque ele é meio pegado no terreno. Então a gente pensou em estrutura metálica e revestida, porque daí você podia pegar um vão maior e ter essa parte aqui assim de vidro. Mas é uma estrutura em concreto, armado. O que você estava imaginando? A gente pensou em estrutura metálica revestida de... Estrutura metálica, é. E como é que se comporta a estrutura? Vamos ver na outra imagem onde aparece a planta. Na outra imagem da planta dá para ver melhor. Porque você tem uns aterros assim do lado, ele vai ter que... Vocês não invadiram a área arborizada, não. Não. Ele ficou sempre aquém. Quer dizer, você procurou preservar essa área arborizada e localizá-la apenas nessa área já. de clareira que tem, né? E aí, então, como é que... Me explica, então, como é que a estrutura é uma coisa curva? Como é que é? Você estava imaginando vigas com pilares na periferia, vencendo o vão todo. Como é que é? A gente pensou isso mesmo. Dos lados aqui ficaria mais a estrutura mesmo e o resto ia ser entre a liça e, eventualmente, uns pilares. Vocês falaram em iluminação zenital. Eu não entendi bem. Essa fio lá em cima é que é para iluminar os consultórios. Para iluminar o quê? Passa o corte outra vez, por favor, para eu ver. Eu não estou vendo lá em cima onde é que fica tal iluminação zenital. É que está muito pequeno, não dá para ver. É que está muito pequeno, o corte. Está onde ele está com a flecha. Mas ela ilumina o quê? Me mostra a planta outra vez, para eu entender. Não sei se... Eu estou agindo certo? Eu não sei. Posso estar perguntando coisas que não são necessárias. É que eu quero entender o teu projeto. Só estou querendo entender. Está bem? Você disse que tinha uma linha de iluminação zenital. Então, uma está onde? Uma está no corredor e a outra. Uma está mais para cá, assim. Ilumina esses consultórios todos. Ilumina mais essa parte de cá do consultório e a outra está mais para cá, assim. Está bem junto. As duas estão mais ou menos aqui, assim. Sei. E como é que ilumina esse lado de cá que tem janela aqui? Então, a gente não queria... Não. Qual? É o lado direito? É. Não aqui embaixo, nesses de cá. É com quadrias para a fachada? Tem, tem janela na fachada. As outras também tem a esquadria para trás? Não, a que está colada no... Está colada no muro. Por isso que a gente precisou abrir... A construção está colada no muro? Isso. Sei. Por isso que a gente precisou abrir um zenital ali em cima para poder iluminar. E esse zenital serve para iluminar e para ventilar. É. Mas a gente não queria que iluminasse muito por causa dos problemas. Mas você viu a insolação direitinho que é bom que essa iluminação zenital dá para o quê? Dá para o norte, dá para o sul, está dando para quanto? Os buracos da ventilação zenital. Noroeste. Hã? Noroeste. Noroeste. Então, você tem que pensar em uma proteção, porque a insolação noroeste, às vezes, ela permite que o sol entre assim até 10 horas, ele entra bastante, né? Então, tem que... Você pensou que também vai fazer isso com uma proteção, né? Mas vamos voltar à estrutura. Como é que você estava imaginando a estrutura metálica? O que você tinha imaginado? Eram pilares na periferia, depois vigas no outro sentido? Me explica um pouquinho. Bom, o que a gente tinha pensado na periferia realmente mais a estrutura... Vocês são do terceiro ano, eu sei que vocês estão iniciando, mas eu acho que quando a gente pensa em um projeto, está pensando em todas as coisas, né? Porque a arquitetura é um processo que vai começar nos primeiros desenhos, mas vai evoluir, né? Então, nos primeiros traços você já está imaginando como é que vai ser o pilar, como é que vai ser a viga, como é que esse chede vai ficar, como é que vai ser o telhado. Isso tudo você pensou ou não? Bom, a gente pensou bem por cima, mesmo porque a gente não teve muito tempo para aprofundar muito. A gente teve duas semanas para fazer, né? Então, o que a gente estava pensando era mais uma estrutura teraliçada que pudesse aguentar um vão maior e a gente pudesse colocar aquela parte de vidro sem nenhum pilar. E o pilar seria mais ou menos no meio. Como? Não entendi. Bota um minuto. Porque essa parte que está riscada aqui embaixo é tudo de vidro. Então, a gente pensou que o pilar só fosse ser aqui nesse lugar onde está... Mas tem que ter muitos pilares aí, né? Mas a gente pensou tipo na parte de trás. Ah, sei. E qual é a largura desse bloco aí? Quanto é que tem? Dez metros. Dez metros. Então, você teria uma viga de dez metros em cima vencendo nesse sentido e muitos pilares na fachada. É isso? Isso. Está bem. O que mais você quer me explicar? Estrutura metálica com trilissas em cima, né? E o telhado? Como é que você ia fazer? Aí a gente não pensou. Hã? Não, não, não. Não pensou de uma malagem. É, então, mas... Mas se é uma cobertura leve entre liça, você vai botar uma laje de concreto por cima, não era melhor ter uma coisa leve? Não, é, a coisa... Tem que ser leve, né? Que a gente pensou, porque se for muito pesada não é compatível com o resto do projeto, mas a gente não chegou ao detalhamento. É, eu acho uma... Uma... O que eu acho interessante das questões que o Lelé está colocando é que são decisões, eu acho que fundamentais para a própria concepção do projeto, né? Mas são coisas que vocês pensaram, mas elas não estão representadas, né? Então, isso dificulta um pouco a compreensão da solução como conjunto, né? E... Não é? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É, eu estou querendo ajudar. Não tem comigo como... Fica bem calmo, eu não estou querendo criar nenhum problema. Eu só estou querendo aproveitar a oportunidade para a gente discutir. Eu estou perguntando as coisas que um arquiteto perguntaria ao outro para compreender o projeto do outro. Agora... Quer ver? Volta na planta. Bom, primeiro, eu queria dar os parabéns para vocês terem topado, porque era livre o projeto, né? E elas... Eles, essas equipes... Quantas equipes foram? Não era livre? Era? Não? Ué, mas quantos entregaram? É. É, tiveram 30 projetos, né? E... Uma dúvida que eu queria colocar em relação à circulação da UBS. Eu acho que o próprio Lele comentou, né, sobre a rampa, que provavelmente muitos usuários desse... desse... desse posto vão estar em cadeira de rodas, provavelmente eles vão fazer um acompanhamento, né? Que isso faz parte do atendimento do posto. E... só as duas rampas como elemento de acesso eu acho pouco. Tanto por causa desse problema, né? Como também porque a extensão é muito grande. Você imagina que a UBS tem dois tipos de circulação. Uma circulação que é do público. Mas tem uma circulação funcional também que exige uma certa rapidez, exige uma certa... uma otimização dos acessos, né? Vai ser mais rápido. Então, acho que aí, ao invés de talvez fazer duas rampas, vocês poderiam ter feito uma circulação com elevador, eu acho que não tem problema, e uma escada complementando. Então, você teria uma circulação mais generosa, né? que flui o espaço e uma circulação mais funcional que permite esse tipo de... Como a FAO, né? A FAO tem isso muito. Às vezes você quer ir rápido de um departamento para a diretoria, você vai pela escada, você está indo embora, vai passar no bar, vai encontrar com as pessoas, você vai pela rampa. A mesma coisa aqui. Uma outra questão que eu colocaria é com relação a esse espaço de transição entre a área externa e a área interna, né? Assim que está me parecendo o acesso ali, aquela porta na fachada, muito direta demais. Eu acho que tem que ter uma hora que você... Mesmo na saída, né? Você sai, ainda não está fora totalmente, na chuva, vamos supor que estiver chovendo, você sai, ainda tem uma área de abrigo. Então, eu acho que a transição entre o espaço externo e o espaço interno eu acho que está muito brusca. Isso eu acho que é... Dá para identificar até um pouco pela planta de vocês. Aliás, isso é uma... uma questão interessante. Quando vocês ampliam o desenho, porque, quer dizer, vocês tinham o primeiro desenho, volta lá, a implantação. Não sei se a gente tem muitos trabalhos para ver, será que eu estou me estendendo demais em detalhes? Será que era bom passar a ver os outros? O que você acha, Lelé? Continuar? Eu acho que... Eu gostaria... A minha intenção era a seguinte, era esgotar a questão de programa. Por isso que eu estava fazendo muitos questionamentos assim já, para saber esgotar a questão de programa para todo mundo entender. O que você está colocando é ótimo. Eu acho que seria... Isso eu ia passar agora a justamente fazer essas questões, para entender bem o programa, como é que é o acesso. Primeiro eu quis entender o seu projeto. Eu quis entender o que você tinha pensado, o que vocês tinham pensado. Mas essas questões todas que você está colocando eu acho que são extremamente importantes. Acho que tinha que... Para esmiuçarmos esse programa, por exemplo, o que ele está colocando? Você tem que ter uma... Tem duas circulações, geralmente, num posto de saúde desse. Você tem que preservar um pouco as atividades do staff, dessa... Uma certa promiscuidade que começa a haver ali naquele hall de cima. Então, ele está colocando outra coisa, o acesso. Às vezes, são pessoas paraplégicas que tem... Depende de uma cadeira de roda. Então, tem que ter um acesso mais franco. Se você pudesse eliminar, por exemplo, aquela rampa de acesso, seria ótimo. Agora, quando o jeito de acesso tem um balcão, tem que ter uma espera. Então, a rampa, por exemplo, ele colocou a questão do elevador. Cada vez a gente percebe mais que um paciente que está procurando hospital e que, às vezes, tem problemas de locomoção, a rampa nem sempre é a melhor coisa. Mesmo essas rampas bem suaves, com 6%, o primeiro que você tem cadeira de rodas, ele não tem força suficiente para... E, às vezes, ela se torna um risco. Se ele está sozinho, ele pode despencar de lá e, ao contrário, em vez de ser uma coisa saudável, passa a ser um... um perigo que existe ali. Então, às vezes, a solução com o elevador é melhor. Por outro lado, também, ele falou a questão dos acessos. Você tinha que ter acesso específico para o staff. Num posto de saúde ou num outro hospital em que a gente preserva a questão da esterilização e a sepsia, a primeira coisa que o médico faz e a enfermeira faz é entrar no hospital e trocar a roupa. Então, ela tem que ter um acesso independente do coisa, para ter um vestiário próprio, trocar a roupa, se paramentar e passar a atender. Já o paciente... Mas, não, eu quero que você continue. Eu só entrei um pouquinho assim para você. Então, vai... Continua você, então. Não, não. Não, continua. Eu acho que podia continuar vendo os projetos. não era melhor o programa ficar bem entendido no primeiro? Aproveitar esse para ficar bem? Aqui não tem. Está bem entendido. Eu só gostaria de saber se o programa está bem entendido por todos, se todos... Porque o que eu acho é o seguinte, eu li o programa da professora. Eu li o programa que a professora Helena me mostrou. Está muito bem feito. É um programa rigorosamente bem feito dentro da função da unidade. Mas, eu queria saber qual a interpretação de vocês para esse programa. Porque ele... Muitas coisas a gente sente que o projeto não atendeu. Você entende? Já nessa questão dos acessos, na distribuição das circulações, está tudo um pouco promíscuo aí dentro. Você não sabe... Os médicos, de repente, estão na sala de espera, o médico entra pela mesma porta, não tem nenhuma... Não é que isso não possa ser mais franco, mas você tem que ter um certo resguardo para a circulação médica, para a circulação da enfermagem, porque é um posto relativamente grande, não é tão pequeno assim. Um item interessante do programa é a farmácia, que tem uma... É onde ocorre a distribuição de medicamentos, tem um acesso muito grande, é um tipo de... de relação diferente com a cidade, não é? Viram o posto... A partir da farmácia, ele passa a ser mais cotidiano a relação da população com o posto. Então, a farmácia... Onde estaria a farmácia? No 12, não é? Deve ser na entrada, não é? Ah, o 4. É. A farmácia, eu acho que é um item do programa que... Mas esse dimensionamento está certo? Eu estou achando a farmácia tão pequena. Pequena, não é? Está certo? A gente pegou o dimensionamento na apostila que os professores disponibilizaram. No consultório, está certo? Qual é a medida do consultório? É 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. Só para entender, não estou... Porque aqui são 12 metros quadrados, porque ele não tem escala, a gente fica meio perdido, né? Você está me dizendo que agora que o vão é 10 metros. A rampa tem quanto de largura? 3. 3. 3 metros. Um pouco larga demais, né? Talvez seja um desperdício, né? Uma rampa de 3 metros. A espera, como é que é feita? Fica ao longo da rampa, põe umas cadeirinhas ali? Como é que as pessoas ficam? Não, a espera... A gente pensou logo na entrada, esse número 2, essa parte, essa área aqui, seria uma área de espera. Sim, e lá em cima? E lá em cima tem um número 2 do lado da rampa, da rampa. O número 2 já espera. A espera, é. Eles ficam aguardando ali, a enfermeira vem, pega e leva lá no... No consultório. Sim, é. Não está tão... Eu estava... Eu acho que está mais... E daí, do lado do dentista tem outro, aqui nesse vão. Está bem. Continua. É uma coisa... Vou fazer um comentário genérico aqui, não tem a ver diretamente com o projeto... Aliás, dois. Um tem. Por exemplo, se vocês pensaram o vão da estrutura vencendo, apesar de que não está desenhado, não tem o ritmo dos pilares ainda, não tem a definição das vigas e tal, mas se vocês pensaram o vão sendo vencido na direção radial, vocês precisam prestar atenção que a rampa interrompe a laje. Ela é um recorte na laje. Então, a estrutura da laje teria que ter uma linha de apoios para o outro lado da rampa. Entendeu? Isso é um comentário. Agora, o que eu queria fazer um comentário genérico, era mais quando vocês vão fazer uma ampliação do desenho, vocês não devem interpretar... Por exemplo, a representação que vocês fizeram me dá a impressão de que existe uma instância de abordagem do projeto que é a de fora, é a implantação. O edifício, a gente vê a cobertura. Aí, quando você amplia, parece que o nível de consideração passa a ser o espaço interno, enquanto que não existe essa distinção na representação. O que eu queria chamar a atenção é que, quando você faz um recorte para ampliar, tudo que estiver em volta tem que aparecer também. Não é porque está além da parede que não faz parte do nível de abordagem dessa escala. Então, às vezes, se você isola o prédio para representar o edifício, propriamente dito, o pavimento, você acaba não identificando questões construtivas de implantação, como, por exemplo, os muros de arrimo, taludes, que estão encostando no edifício e que deveriam estar representados. Então, quando vocês forem fazer ampliação, em vez de recortar pelo que é dentro e o que é fora, você faz um recorte de um campo de representação onde o edifício cabe. E tudo que estiver dentro desse campo, você coloca no desenho para poder pensar, porque a gente pensa através do desenho da representação. Então, eu estou falando isso porque isso é uma maneira muito recorrente dos alunos transitarem entre as várias escalas. E isso acaba dando um salto na abordagem do que é dentro é pensado numa instância e o que é fora na outra, como se fossem coisas independentes. Então, isso é um comentário em relação a esse desenho, que eu acho que ele... O edifício não acaba na parede, na parede que separa o dentro do fora. Ele acaba, ele segue. Então, vocês precisam definir muito bem onde termina esse desenho, essa ampliação. Ela tem que conter também os elementos de fora. Mas... Não sei o que é. A observação que você fez também do acesso lá na falta de uma marquise, quer dizer, as pessoas chegam ali e ficam na chuva. A transição entre... Principalmente um paciente. Às vezes, o posto está fechado, vai abrir. Então, tem que ter um qualquer lugar de proteção para ele ficar que não está representado. Não sei se vocês tiveram a intenção de fazer. Tiveram? Desculpa. O que a gente tinha pensado... Era não terminar... Que essa rampa servisse um pouco como... Área de transição. Pois é, mas às vezes está chovendo, então tem que ter um abrigozinho para as pessoas chegarem. Seria bom. Eu queria contar uma história em relação a essa questão do programa, que eu fiz uma vez um posto de saúde em Diadema. E foi um período de mudança da prefeitura, então eles estavam reformulando o programa e estavam realmente constituindo o que deveria ser o programa do posto de saúde. E eles observaram que o posto de saúde era uma referência urbana para a população muito importante. porque era um lugar onde o cidadão era ouvido individualmente, ele olhava para o funcionário público, falava, o funcionário público olha no olho dele, pergunta sobre ele. Então, no posto de saúde, ele é atendido por uma contingência de ser um atendimento de saúde da forma como ele deveria ser atendido em qualquer órgão público. então o posto de saúde passa a transcender a questão, passou lá em Diadema. Eles perceberam que a população começou a procurar o posto de saúde não só para fazer por problemas de saúde, mas por outros problemas, do bairro, da rua, o filho, na escola, eles iam no posto de saúde. e os médicos, na formulação do programa, ao invés de considerar que isso não tinha a ver com o posto de saúde, eles falaram, não, vamos incorporar essa característica no posto de saúde. Então, isso implicou numa alteração, isso tem a ver com a marquise de entrada, no sentido de que o posto de saúde, ele passou a ter que ser, lá para a Diadema, ter que ter uma condição dentro da cidade muito mais amigável, muito mais aberta, permitindo, com esses espaços livres de chegada, de estar, que dão uma certa liberdade para as pessoas de não ter que ir diretamente no balcão para perguntar onde tem que ir. A pessoa pode chegar e ainda tem um espaço ali onde ela ainda não está propriamente dentro do posto de saúde, mas já é recebido. E uma das outras mudanças de programa muito interessantes, por exemplo, a sala de reuniões da diretoria do posto foi para o pavimento térreo, aumentou um pouco de forma que pudesse ser usado pela população, eles criaram um setor de atendimento psicológico também, porque em alguns casos desses mereciam. Mas, enfim, era isso só. Eu estou falando isso muito por conta dessa questão do acesso. Ele é um ponto de ligação com a cidade, às vezes, e essa ruptura na representação de vocês, quer dizer, o desenho do bloco, o pavimento todo isolado, um pouco revela esse salto, sabe? Essa dificuldade, essa... esse lugar é um lugar que não está nem dentro nem fora, mas ele está abrigado, ele é o posto de saúde, mas não é. Então, acho que isso é um... Eu acho que a FAO é um exemplo muito interessante disso. Ela tem lugares, muitas vezes, que não são... O Flávio Motta falava, os espaços sem nome, eles não estão no programa propriamente, mas eles são fundamentais para que o programa se realize. E eu acho que, no posto de saúde, uma pequena marquise com uma sombra pode significar um pouco alguma coisa nesse caminho. Agora você sabe, volta a planta um instantinho, por favor. Lelé, eu queria falar só mais uma coisa, eu sei que não é para demorar muito, mas eu acho que nós, o pessoal não compreendeu o que eles estão propondo, uma estrutura que vence o vão na longitudinal, não foi isso? Para que você tivesse esse vidro sem interrupção de pilares. E como a forma é curva, e você deu essas aulas de estabilidade, eu queria perguntar para você te dançar esse desafio, como é que você resolveria um projeto curvo, com uma estrutura longitudinal em vez de ser uma repetição de pórticos? Talvez com um pilar central e balanço dos dois lados? É, mas, em primeiro lugar, eu estava querendo entender, porque atrás é um muro de arrimo, e na frente, então, tem essa implicação aí. Eu queria entender bem qual foi a ideia de vocês, porque o que está, quer dizer, para mim, eu não estou conseguindo entender, porque aí, sendo um posto de saúde, é lógico, vocês têm toda a liberdade, pelo que eu estou percebendo, vocês estão querendo ter essa fachada completamente livre, vidro assado, é o que ela está dizendo, inclusive, e a estrutura, ao invés de ser segmentos de arco, vamos dizer, de setores de círculo, você queriam criar uma estrutura no sentido longitudinal, é isso, não é? É, é isso? qual o comprimento disso aqui? Quanto tem de comprimento? Quanto? setenta e cinco, né? Sessenta e cinco, é? Sessenta e cinco metros é muita coisa, não é? Você pode, não sei, você pode ter uma estrutura central com balanço para os dois lados, mas não seria coerente, porque se você tem de um lado um muro de arrimo, mostra o corte, por favor, vamos ver bem essa questão do arrimo, que eu acho que a parte mais crítica do projeto, você não tem arrimo, quer dizer, na verdade, eu estou vendo o terreno cortado ali, vocês estão falando que tem arrimo, mas eu não estou vendo, onde é que está o arrimo? Quer dizer, não tem arrimo atrás, então tem janela dos dois lados, é isso? A gente não estava pensando em colocar janela para o lado de lá, não, só para frente, porque você ia ficar olhando a terra, porque você ia dar de cara com a terra, assim, ou com a vegetação. A gente não pensou nisso, a gente pensou em mais voltar para a avenida, mas eu acho que às vezes o lugar mais simpático, mais bucólico, mais agradável para o povo de saúde, talvez seja até nesse caso os fundos, que estão vendo os passarinhos, as árvores, acho que esse convívio com a natureza, principalmente para uma pessoa que está fragilizada no aspecto da saúde, eu acho que é melhor que esteja. Não, acho que tem uma confusão dentro do próprio grupo, porque eu sempre pensei que essa parte de trás tivesse, mesmo para permitir uma permanência melhor, deixar o ambiente mais claro. Não, eu pensei que essa parte de trás realmente tivesse janela, mesmo que tivesse voltada para o morro, para essa face sul, para deixar mais permeável o ambiente, senão fica um negócio meio esquisito. Ah, bom, pois é, mas você não ia ter janela? Eu não entendi, porque ela disse que não tinha janela, só que você pode ver. Então, eu fiz um corte com janela. Mas então vocês discutem entre si primeiro, e cheguem a um acordo, se tem ou não tem janela. Não, no corte não dá para ver, porque está tudo meio preto lá, eu não estou percebendo, eu estou com uma certa dificuldade de entender o desenho, mas então vamos admitir que tem a janela. Tem janela, aí veio uma questão, por que a iluminação zenital em uma peça de 3 ou 4 metros que tem ali, é para a ventilação? Me expliquem por que o chede. Se tem janela, aqueles consultórios que todos estão ao lado do fundo, todos eles têm janela. Então, é em parte para a ventilação, principalmente. Para cruzar a ventilação? Mas tem essa parte da iluminação também. É que... É, então, o problema é que a gente tinha uma... Essa parte de trás, assim, é toda iluminação sua. A gente achou que talvez uma iluminação direta fosse benéfica se pudesse ter uma iluminação melhor dentro do consultório. Mesmo porque, por essa janela estar voltada para o morro, se você tivesse essa iluminação zenital, eu não sei, tipo, talvez ficasse meio escuro só porque... quando tem janela na parte de trás, você tem a permeabilidade visual, mas você não tem uma iluminação boa. A gente achou que talvez se tivesse essa abertura zenital nos corredores, melhorasse um pouco a iluminação dentro do próprio prédio. Não, veja, eu sou sempre adepto da iluminação zenital, mas numa peça só de quatro metros, ela está muito... Quem estiver atuando dentro desse consultório está muito próximo à janela, quer dizer, você sempre vai ter um iluminamento muito bom aí, quer dizer, prescindiria da iluminação zenital, a não ser que você defenda isso por uma outra questão, por exemplo, de cruzar a ventilação, de ter uma abertura para o ar entrar pela janela e sair por cima. Aí eu entendo, mas enquanto só iluminação, eu não entendo. Mas iluminação também a gente achou que fosse necessário. Que precisava, mas não é, não. Numa distância tão pequena assim, de quatro metros, mesmo que seja um exame médico, que não é uma coisa tão preciosa assim, e se tiver que ter uma iluminação para um trabalho específico no consultório, eu acho que podia, prescindir. Agora, se fosse para a ventilação, eu acho que está certo. Aí você estava pressupondo, os ventos vêm de que quadrante aqui? Vêm de onde? Qual é a direção normal dos ventos? Puts. Sudeste. 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 Então, o ideal é que você tivesse as janelas voltadas para o sudeste e o shed saindo com a ventilação cruzando para o noroeste. Aí você tinha uma circulação dentro de cada ambiente de trabalho, que seria muito bom. Seria uma ventilação cruzada, mas, ao mesmo tempo, a ventilação de baixo para cima, que é muito boa. Então, você fazia as aberturas embaixo, matava uma parte da janela. e essa janela aqui dá para o sul, pelo que vocês estão... Embora o prédio seja curvo, mas está dando para o quadrante sul. Então, você não tem só uma incidência de sol pequena, mas talvez tivesse que ser corrigido aí, porque o que ocorre em uma janela dessa é que em uma superfície curva como essa, ele começa em sul, mas vai andando e acaba chegando quase em... oeste lá, não sei bem até que ponto ele chegaria, mas está caminhando nesse sentido. Uma coisa que eu acho muito importante, eu não sei, claro, que aqui na faculdade se faz, mas é a questão do gráfico de insolação. Vocês são alunos da terceira, do qual semestre? Sexto semestre? É. Existe isso aí, da estudo. Então, o gráfico de insolação, você vê bem a incidência do sol, como ela ocorre, para saber as áreas que têm proteção, porque, por exemplo, em um ambiente de exame, você não pode ter uma faixa de sol em cima do paciente, então você vai ter que ter uma cortina para fechar. A iluminação natural é muito boa, mas também não pode dar uma mancha de sol em cima do local que você está examinando. Então, você teria que ter uma proteção adicional. Eu estou aproveitando o tema para discutir essas coisas com você. Essa parte mesmo foi meio falha nossa, que nós não tínhamos tempo para nos aprofundar nisso. Eu sei, filho, às vezes eu não estou criticando. Não, eu até gosto do projeto de vocês. Gostei. Achei que essa separação da circulação é boa, de deixar os serviços sendo atendidos de um lado, deixar a parte de consultórios do outro, criando as esperas isoladas. Isso tudo eu acho bom. Acho que vocês captaram bem a solução. Não estou achando ruim o projeto, não. Não precisa ficar em uma posição de defesa que eu não estou. Eu estou querendo só discutir. Está bem? Agora, essa observação que ele fez, eu acho extremamente pertinente. O posto de saúde trata-se de uma peça tão importante para a população, que esse acesso, essa chegada, em todo hospital, a chegada, toda pessoa que vai no posto de saúde já está fragilizada pela doença. Ninguém vai ao posto de saúde porque está saudável, não vai porque está precisando do médico. Então, ele já vai tenso, achando que ali ele vai ser bem interpretado nas suas pretensões, em que ele vai ser atendido, enfim, é um local em que a comunidade se reúne, a comunidade fragilizada, não é a comunidade saudável, não. Então, é importante que essa chegada tenha um impacto extremamente positivo no estado psicológico do paciente. Esse acesso, às vezes, é definitivo, até para que a anamnese, o médico, também, vai fazer um exame prévio para saber a consulta, antes de fazer a consulta. Às vezes, o sujeito está com dor de barriga, mas ele está com dor de barriga porque está nervoso. Então, existe uma figura na medicina, no clínico geral, que faz uma anamnese. Geralmente, nesse pós-saúde, e isso eu não me lembro o detalhe do programa, você tem uma área também que se chama uma área social, que você, às vezes, o paciente tem que fazer uma triagem, às vezes, o paciente tem problemas de relacionamento, então, tem que haver um certo trato psicológico do paciente da comunidade. Não sei se está previsto no programa, não, não estava, não. Então, é lá o cara que já chega mesmo sabendo que está com dor de barriga. Mas, de qualquer maneira, ele está com dor de barriga. Ele está chateado porque está com dor de barriga. Eu acho que esse encontro do pós-saúde com o paciente é uma coisa muito importante. Eu vou mostrar amanhã nos projetos de hospital, você vai ver a importância que a gente dá na rede Sara na entrada. Outra coisa também, que é uma coisa extremamente importante no pós-saúde que vai muita gente, é a questão da limpeza, da esterilização. E, ao mesmo tempo que essa marquise de acesso tem que convidá-lo a entrar, tem que dizer, olha, daqui, é tudo muito higiênico. Você vai entrar num ambiente absolutamente estéreo porque aqui você não vai contaminar ninguém. Então, esses aspectos todos, tem que, na hora da entrada do paciente, isso é extremamente importante. acho que a gente pode passar para outro trabalho. Deixa eu só fazer um... Eu gostei do trabalho. Queria só fazer um último comentário, uma provocação, não precisa responder. Põe a plantação. É só uma... uma colocação... Não, é plantação... Aí, 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 aí. Assim, vocês falaram que vocês escolheram essa forma em função do fato de que as curvas de nível também tinham essa forma. Era uma acomodação. A minha dúvida, não é para responder, é que, muitas vezes, uma boa acomodação no terreno não é necessariamente aquela que mimetiza a forma do terreno. Eu até me pergunto, por exemplo, se não seria um diálogo com o terreno mais interessante, até pegando esse gancho de que aqui atrás é mais bucólico, que você tenha vegetação, se a curva fosse ao contrário. Conversando com a curva do terreno e não repetindo a curva do terreno. Entendeu? Então, você poderia passar por baixo, isso aqui formaria um espaço aberto no meio e tal. Isso até para valorizar a ideia dessa forma, porque eu acho que a geometria é fundamental na questão do projeto, porque ela é justamente ela que cria esse tipo de relação. É isso. Não precisa responder. Agora, eu só queria retomar a questão que ela colocou da estrutura, só para a gente terminar, que ficamos... Eu não entendi bem a questão, eu continuo a não entender a estrutura aí, como é que elas estão pensando. é isso? 60 metros? Não, é que não está lá, não é? É pilar central? Com balanço para os dois lados. Então você vai fazer vãos de 35 metros a 40. É um vão muito grande. Mesmo em estrutura metálica, é lógico que é factível, mas eu acho que para a proposta você vai criar um vão muito caro. E eu não sei se isso vai retribuir a sua arquitetura ou o que seria justo que retribuísse para você fazer uma construção tão cara assim, não é? E ademais, se você tiver duas trilistas curvas, eu não sei se você assistiu as coisas, mas tem os problemas das torções que vão ocorrer aí. Você tem um pilar aqui depois de uma curva, essa viga vai toda torcer. Então é uma viga muito difícil de se estudar. A estrutura metálica, aí, num caso desse, você requeria uma trilista espacial. Era quase que impossível você resolver com uma viga. Então teria que... Você podia diminuir muito os... os pilares, mas há troco de quê? Essa aqui é a questão. Há troco de ter a parede envidraçada? Não, uma coisa que vocês têm que me prometer é o seguinte, me manda por e-mail essa estrutura desenhada, como vocês acham que tem que ser, porque eu não estou entendendo. está bem? Está bem? Obrigada. Obrigada. Então, a gente teve um problema com as imagens, mas o principal conceito do nosso projeto foi humanizar o terreno querendo tirar o maior proveito dele, tanto ocupá-lo de maneira integral, como criar acessos de todas as funções. com essa intenção, a gente organizou os programas separando as funções que tinham mais a ver e localizamos em prédios. O nosso projeto tem dois acessos básicos que são dos pacientes, que é por baixo, e por cima, que são dos médicos e funcionários. Basicamente, nós colocamos no centro do terreno uma torre de elevador com escada, que atravessa todas as curvas de níveis e com passarelas que interligam todos os programas. O acesso, na verdade, a gente teve muitas ideias e pouca representação, inclusive, que a gente passou para os slides. A entrada é feita por uma rampa de acesso e por uma escada dos dois lados que levam à recepção. Na recepção, nós temos locados tanto a farmácia com medicamentos logo na entrada para a pessoa chegar, pegar um remédio e poder ir embora. E a sala de espera, de administração. Depois, tem um túnel, um pequeno túnel que leva até o primeiro andar do elevador para a pessoa acessar e a passarela que vai direto para o bloco dos consultórios. Isso. No bloco... Pode? Esse, esse. O bloco dos consultórios já está em uma cota quanto acima? Oito metros acima. Oito metros acima. Isso. Nessa cota estão os doze consultórios, não, oito consultórios, isso, com o serviço de enfermagem que contava com inalação, curativo, coleta, os programas que servem, que atendem de maneira mais física ao paciente que vai fazer. Isso. E nós colocamos praças espalhadas no nosso projeto, inclusive uma na cota dos consultórios. O que a gente pensou foi tirar um pouco o conceito que as pessoas têm de unidade básica de saúde, que é tudo concentrado, sem muito convívio, mas não que a gente imagine que vai ter um convívio ideal, mas a gente imagina que as pessoas vão pro centro, não esperando ficar em fila, mas, quem sabe, sentar numa praça, olhar a paisagem e depois de um tempo já ir seguir pro consultório e criando, de maneira geral, uma paisagem agradável pro paciente e pro médico. inclusive isso, a gente tentou retratar na sala de espera de maneira, sei lá, fazer de maneira ampla, arejada e com uma vista agradável. Depois, seguindo na outra cota, a pessoa pegaria o elevador e seguiria pra cota do oito metros acima, que concentra a sala educativa, o escovódromo, a odontologia, o banheiro e a vacina. Isso, nessa cota também tem a praça, umas áreas de convívio e depois, na cota de cima, nós temos o bloco dos funcionários com a copa, os banheiros, que são os vestiários, na verdade, a sala de reunião, o expurgo e a limpeza. e uma área livre concentrada num deck que a gente imagina que tem uma visão interessante do terreno todo, já que está a 26 metros acima da avenida Politécnica. Basicamente isso, a nossa ideia foi ocupar e humanizar o terreno integrama. Esse prédio aí está na cota com a relação ao acesso lá? Qual prédio? Hã? Não, não. A altura, a relação de altura. 26 metros. Todos os... A gente dividiu as linhas em patamares de 8 metros. Então, a recepção estaria numa cota, depois o consultório 8 metros acima, o prédio de odonto e vacina mais 8 metros acima e o dos funcionários 8 metros acima. Basicamente isso. Ah, e aqui tem um corte bem esquemático, só para mostrar como que a torre de elevador estaria em relação aos patamares e em relação à avenida. A gente criou uma... A gente ampliou a calçada da Avenida Politécnica, que devia ter 1,5m. A gente colocou para 5 metros. Mais uma calçada interna do posto para facilitar a circulação das pessoas. Aqui dá para ver as cotas, dá para ver como são os programas distribuídos e lá, tudo que a gente pensou em insolação, porque inclusive os blocos estão com as janelas, estão direcionados para a insolação e o vento, que é a sudeste. Sim. Tem uns cortes, umas elevações, na verdade, de cada prédio. O problema foi mais o pouco tempo que a gente teve para representar todas as ideias que surgiram e a qualidade também que ficou abaixo do que poderia estar em relação à imagem, à apresentação, porque não dá para ver, não é? É. Mas o que a gente pensou também dentro dos prédios foi fazer... Na verdade, a gente deu o nome de Lanternin, mas funcionaria quase como um shed, porque daria a iluminação e a ventilação. E aí você tem muitos problemas construtivos, não é? Isso. Nessa implantação, por exemplo, um elevador de 24 metros, um edifício de oito pavimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver na proposta de vocês, para você analisar, eu não sei se foi... É um setor público que está fazendo um posto de saúde, não é? naturalmente, eles vão ter que pensar em uma coisa econômica. Vocês pensaram nisso ou não? Ou teve liberdade total? Então, foi dado a liberdade total. Eu acho até um exercício vale essa implantação, vocês tiveram que... E, de uma certa forma, vocês pensaram em uma funcionalidade, selecionando em cada pavimento o serviço. É, no primeiro momento, a gente ficou com medo de colocar essa torre de elevador, mas a gente fez atendimento e foi dado total liberdade para... É, eu acho extremamente padre que vocês pensam em uma coisa assim. Agora, na prática, a gente tem que encarar quando um dia você for formado, você tiver uma proposta desse tipo, dificilmente uma proposta seria aceita, por mais que você explicasse... Ainda mais que é um programa do governo. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de colocar e o seguinte, essa encosta, porque a inclinação é muito forte, ela está com uma vegetação muito rica. No momento que você for fazer uma implantação de um prédio assim, em tantos patamares diferentes, com problemas de arrimo e tudo, você vai destruir praticamente todo esse tecido de vegetação. Então, seria uma perda essa implantação. Quer dizer, por exemplo, a minha tentação seria proteger essa vegetação, já que ela está cada vez mais escassa na cidade, e deixar... Então, eu acho que para fazer uma proposta desse tipo, você teria que cuidar muito da questão da implantação, para ver qual o sistema construtivo que você fosse para deixar, pelo menos, essa capa de vegetação. São árvores grandes, são? Você esteve lá? Olha, na verdade, a visão que a gente tem, tanto da Avenida Politécnica quanto da Rua Núncio, da Rua Núncio, é uma vegetação... Na verdade, não dá para descontinguir, é uma coisa bem poluída, assim, mas é vegetação nativa, tem até banana. Sei. Helena, eu tenho uma certa dificuldade de, por exemplo, um projeto desses, principalmente sendo alunos do sexto semestre. Eu não sei, eu não quero, prefiro não falar sobre esse projeto, porque eu acho que é um exercício que vocês fizeram, importante, como espaço e coisa, mas, por outro lado, ele, evidentemente, que é uma, quase que uma realidade muito grande a gente pensar que esse posto de saúde vai poder funcionar nessas condições, você entende? primeiro que você tem um staff que é limitado, você vai ter que ter uma população nesse hospital pequena que tem que trabalhar mais entrosado, se tiver separada por elevadores, são oito metros de elevador, cada vez que o médico tem que examinar uma outra coisa, tem que descer três, quatro pavimentos, isso dificulta, a prática que eu tenho tido, por exemplo, mesmo nos hospitais, hoje em dia, vocês vão ver amanhã, eu só faço hospitais horizontais, porque o hospital horizontal, apesar de criar distâncias longas de percurso, mas ele facilita esse entrosamento, essa interação, quer dizer, você tem uma coisa mais integrada, e uma das características de um posto de saúde é a integração. Obrigado.